Então, eu tô aqui no bosque, na chacra do meu irmão Noel, aí ele tem a chacra aqui, né? Aí acho que ele comprou três chacas de 5 mil metros, mas isso aí já há bastante anos atrás, né? E como aqui numa das chacras é na beira do rio, aí tem aquela mata ciliar, né? Que é obrigado hoje em dia todo mundo deixar, né? Uma reserva, né? Aí essa chacra aqui tem, ó. Daí, aí aqui o cipó, aquelas árvores espinho e cipó, ele tirou, né? Pra dar lugar às outras árvores, ó. Aí aquelas árvores tortas, se fosse fininha, ele dava uma ajeitada pra as bichinhas ficarem, crescerem meia reta, ó. Aí ele deu uma caprichada, né? Tirou o cipó e aqueles espinhos, né? E deixou pra mata crescer mais fácil, sem muita coisa irada no meio, né? E daí aqui embaixo tem um corgão, vou ver se eu acho o caminho aqui pra chegar até o corgo. Um corgão bem bom. Aqui só não dá de tomar banho, que eu acho que tem até descarga da cidade, né? Porque o corgo vem lá de dente o moarama, né? Mas é um riozão bem bonito. Vou ver se eu chego no rio pra mostrar o rio. Tô escutando o barulho aqui das cachoeiras. Aí vamos indo aqui, ver se nós chegamos no rio. Aí aqui é o poço, ó. Ele cavou um poço artesiano. Cavou esse, que é bem perto do rio. Mas, ó, aí não deu muito certo aqui. Deu uns problemas. Daí ele cavou lá em cima, perto da casa dele. Aí lá deu um poção do tipo, né? E aqui chegamos no rio. Aqui, ó. Aqui vamos fazer um videozinho pra pegar as águas também. Aí uns... Aí uns alcalipão das antigas, ó. Ele põe umas fraquinhas aqui pra quem vem visitar. Não jogar lixo aqui, não deixar prástico aqui. Não deixar essas coisas, né? Que aí ele cata muito prástico aqui, lixo. Que vem na enxurrada lá de dentro da cidade, ó. Aqui é o rio. Aí, ó. Você vê uma aguinha bonitinha. Mas é água que vem de esgoto, né? Aí que aguinha lindinha. Aqui, na verdade, ela não tá fedida. Hoje, porque choveu também, né, ó. Tá tudo molhado aqui, ó. Aqui corre dentro das pernas, dentro dos lajeiros, né? Olha aí, ó. Lugazinho bem bom. Só que dá pra gente vir só ver. Tomar banho. Não dá que é perigoso o cara pegar um... Umas doenças aqui, né? Aí ele deu umas organizadas. Olha esses caninhos aqui. Acho que é de mina ali. Ele colocou. Ele faz um monte de... De capricho aqui. Beleza, gente? Um abraço.